Tem três processos, 48.500, 264, 2016 e 24. Estabelecimento das tarifas de sistema de distribuição de referência para centrar geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 a 138KV para o ciclo 2016 e 2017. Diretor relator, doutor André Pettone. E por fim, o último processo dessa sequência agora é o estabelecimento da TURG-G. Então a resolução normativa 349, essa resolução estabelece critérios para cálculo locacional das tarifas de uso de sistema de distribuição aplicável a centrar geradoras conectadas em níveis de tensão de 88KV e 138KV. De forma a dar publicidade à base de dados que seria utilizada no cálculo da TURG-G e com o objetivo de realizar eventuais aprimoramentos, a SGT instaurou a consulta pública 3 por meio de intercâmbio documental que transcorreu entre 2 e 20 de maio. E juntamente com a base de dados, foi disponibilizado na consulta pública o aplicativo Nodal, permitindo aos agentes interessados realizar as simulações que entendessem necessárias. E dessa maneira, a SGT, mediante a nota técnica 211 de junho deste ano, apresentou detalhamento dos procedimentos empregados na elaboração da base de dados e recomendou a emissão de resolução obligatória para fixar a TURG-G de referência para o ciclo 16-17. A procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação, assim, na nota técnica 211, a SGT informou que a consulta pública 3-2016 recebeu 8 contribuições e a maioria com intuito de corrigir informações da base de dados. E para cálculo da TURG-G, desde o ciclo tarifário, a SGT informou que utilizou a versão 5.2 do aplicativo Nodal, a mesma versão utilizada no ciclo passado. Os interessados para a definição da rede unificada estão... Os critérios para a definição da rede unificada estão estabelecidos na resolução normativa 349 e no atual ciclo 16-17 constam a base de dados de 38 redes unificadas. E para efeito de representação das centrais geradoras na base de dados da TURG-G, considera-se que todas se encontram em operação no momento da definição da base de dados e no caso de junho de 16. Além das centrais geradoras em operação, são representadas as centrais geradoras que celebraram contratos de uso do sistema de distribuição, um CURG-G e tem previsão contratual de entrada em operação até 30 de junho de 17. E o quadro 1 apresenta os critérios de representação das centrais geradoras na base de dados da TURG-G. Assim, a SGT esclareceu que os critérios foram definidos em atenção ao disposto no artigo 10 da resolução 506 de 4 de setembro de 2012 e a celebração dos contratos de uso e conexão é condição necessária para o início da relação comercial entre acessante e acessada. Ademais, por considerar o tempo necessário para implantar uma central geradora, entende-se razoável prever a entrada em operação da central uma vez assinados os contratos. Neles devem ser estabelecidos a data de entrada em operação e o montante de uso a ser contratado. A superintendência indicou ainda que os critérios utilizados para a representação do montante de uso do sistema de distribuição das centrais geradoras foi o valor contratado para junho de 2017. Informou que para as centrais geradoras em operação em junho de 2009 e sem custe celebrado, representou-se o valor do murcho constante no custe celebrado anteriormente à resolução 349 de 2009. E para as centrais geradoras em operação após junho de 2009 e sem custe celebrado, representou-se o valor da potência instalada constante no contrato ou então no ato autorizativo. A unidade organizacional destacou ainda que para o ciclo 16-17 foram representados na base de dados da TURG 378 centrais geradoras, sendo oito dessas novas centrais geradoras. Em cumprimento ao artigo 9 da resolução 349, a superintendência calculou nova TURG de referência para o ciclo 16-17 para as centrais geradoras que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios. Central geradora em operação, mas sem tarifa de referência nominal. Central geradora com data de entrada em operação conforme o custe entre 1º de julho 16 e 30 de junho 17. Central geradora conectada em distribuidora que passará por revisão tarifária periódica entre 1º de julho 16 e 30 de junho 17. E o último critério, central geradora que teve um murdo alterado em relação à base do ciclo 15-16. E a tabela 2 apresenta então o quantitativo de centrais geradoras por critério de classificação. Logo para o ciclo 16-17 serão definidas tarifas de referência para 67 centrais geradoras. E aqui está discretizado entre nova, com revisão tarifária, com alteração de murch, com alteração de data que não teve nenhum e oriunda de leilão que são 8. E verifica, senhores diretores, que nos termos do artigo 4º da resolução 349, a receita de referência de cada rede unificada deve se resumir à soma da receita apurada para cada parcela de rede, propriedade de distribuidor e de transmissora. A SGT apontou que para as demais instalações de transmissão e os transformadores da rede básica com tensão secundária de 88KV ou 138KV, a receita de referência foi estabelecida segundo os critérios de composição da RAP dessas instalações. E os valores das receitas de referência das distribuidoras são baseados nos custos padronizados dos ativos modelados na base de cálculo, atualizados a preço de junho de 2015 pelo Banco de Preços da ANEL, que foi aprovado pela resolução 758. E a vigência e aplicação, essas novas TURG calculadas, são consideradas de referência e servirão de base para o cálculo da TURG de aplicação nos processos de revisão ou reajuste tarifário das distribuidoras acessadas pelas centrais geradoras, nos termos do artigo 10 e 21 da 349. Não deverão, portanto, ser aplicados de imediato. A aplicação das tarifas deverá obedecer as condições dispostas na resolução 349 de 2009 e a SGT esclareceu que o limitador tarifário para cada uma da rede unificada será definido pelo valor igual a maior TURG do segmento de geração nas barras de fronteira da rede unificada com a rede básica. O limitador deverá ser considerado nos processos de reajuste ou revisão tarifária das distribuidoras durante o ciclo 16 e 17. E, consoante a regulação vigente, o sinal locacional é recalculado a cada revisão tarifária, trazendo a estabilidade durante o ciclo tarifário de cada distribuidor de 3 a 5 anos, período em que a tarifa sofrerá reajuste baseado na variação do IGPM do fator X da distribuidora. E, dessa maneira, no recalco das tarifas de referência, a variação percebida pela central geradora poderá ser negativa ou positiva de acordo com a variação do sinal locacional que recebe influência. Deve-se ainda considerar a possibilidade de entrada em operação de novas centrais geradoras entre 1º de julho e 30 de junho, que não constam atualmente na base de dados do ciclo 16 e 17. E, para tais usinas que vieram a entrar e não foram consideradas, até que se tenha a tarifa locacional especificada da central geradora, adotar-se-á provisoriamente uma tarifa por distribuidora, a qual será apurada com base na média aritmética das tuas de IG das central geradoras conectadas naquela distribuidora, consideradas todas como as novas, ou seja, sem o mecanismo da estabilização que alcança as central geradoras existentes. E essa mesma tarifa média deverá ser adotada no faturamento do encargo do sistema de distribuição dos acessos em caráter temporário em níveis de tensão de 88 KV e de 138 KV, conforme critérios estabelecidos na 506 de 2012. Confulco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.000.264.2016, dígito 24, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de estabelecer os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão, TURDG, de referência, aplicáveis às central geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 KV e 138 KV, pertencentes ao sistema interligado nacional, relativa ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2016 até 30 de junho de 2017, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por estabelecer os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, TURDG, de referência, aplicáveis aos centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 e 138 KV, pertencentes ao sistema interligado nacional, relativos ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2016 e 30 de junho de 2017. Próximo item.